Láganos começar a informar que o processo de expressão de interesse estava tão exitoso. Um dos dois parques de Molina conseguiu garantir uma boa tarifa com fiabilidade e sostenibilidade para o corrente e o meio ambiente mais sano para a nossa comunidade. Quero agradecer a tur28 companhia com muito interesse do projeto aqui. E me deseja externa esses dois proponentes que estão seguindo. Isso aqui é só que acumplir todas as exigências do notário. De uma maneira transparente, via notário New Leaf, nos arrasta isso aqui. Que tem sua procedura de linha, segundo a World Trade Organization. Também nos está agradecido na web de Elmar, que forma parte do E-Utility Group. De uma maneira sempre, minha voz irá junto nos da logra chegar no Plan Nacional de Energia. Está sumamente valioso para a companhia da União atender com prioridade para a energia renovável. E cumprir com o compromisso de Aruba para o Tratado Internacional de Paris alcançar a meta 2050. Com transparência, cooperação e, segundo o Code Corporate Governance, dá evaluar a visão, ângulo e prioridade de cada companhia e com mais participação e consejo por ter uma melhor decisão. E parte de produtivo de energia e parte de distribuição, tem que ganhar sua devida consideração no momento de fazer plan a corto e largo prazo. Expertise de tanto web e Elmar está agora devidamente considerada. Pois, de um mundo cheio de crises e retos de hoje em dia, trabalhando unir de equipe, está crucial para sacar vantagens de todos os aspectos que mencionaram. A vacina logra manter o preço de água e corrente o mais alto possível. A qualidade mais alta e a segurança e estabilidade duradoura possível. A segurança da energia e água está de vital importância do nosso povo e para a estabilidade da companhia. Um dia mais. Obrigado. 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 Obrigado.